E fala galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série de GTA Vida Real aqui no canal E se você já gosta e apoia a assistir essa série, deixa o like aí, se inscreva no canal e bora pro vídeo Bom, mano, acabei de chegar de viagem, passei uma semana fora, tá ligado? Fui, pintei o carro, agora meu carro tá preto É... foi uma viagem de negócios, assim, que eu tô pensando em abrir um... um... um negocinho aí pra mim, entendeu? Então vamos tá chegando aqui em casa Que eu tô com saudade das minhas motos, e vamos tá vendo como que tá a minha... minhas motos? Não, né? Minha XJ Vamos ver como tá a minha XJ Minha família, tudo certinho, se meu pai cuidou da minha XJ6 E só bora Então vamos chegando aqui na casa já Ô, Chuguinho, tá me ligando? Alô? Oi, eu? Oi Fica aí que eu vou te buscar Tá bom Fala aí na XV Fala Oxi, o que será que eu... o que... Uma academia ch... eu quero me México eu quero mexe, eu quero mexe, J, eu quero mexe J, eu quero mexe, J, eu quero mexe, J, me ch, J, 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 J... K, eu não mexe, J Eu treasure do sexto reais E cadê minha tita contexts500 Rocsada Porsche, meu pai... deve ter levado uma para a oficina E a outra deve estar loucendo Passa, mas quer me essa voe, ficou bonita, essa cor ficou, hein? Sei lá, parece um Preto, um ou um verde Aquele verde Bem escuro, puxado pro preto, sabe Gostei, gostei Mas logo, logo eu tô pensando em trocar Apreciou um anúncio aí Porém No momento eu tô apertado, então não tem como Eu tá trocando, né Mas foi, é bravo Tá bravo, tá bravo Vamos tá esperando alguém aqui Isso, bora Caraca Caraca, que moto é essa? Ah, eu tenho tamanho Comprei S1000XR Você comprou? Uhum E essa bandana não testa aí? Ah, é porque o médico Mandou e eu bati a cabeça Entendeu, ele me mandou Fechar os pontos Olha o rosto Aí Tá, mas por que você falou que tava vindo buscar o que aconteceu? Não Nós vai buscar um outro presente Pra mim? Pra mim Só bora E aí, mano Como foi a vida dessa uma semana aí? Porra, pra cara Não, tava vendo Saiu, o cara já tá com uma S1000XR Mas já tá ativa de novo, né Tô vendo Passou nem uma semana O cara já tá com moto Já tá empinando Já Com a perna rasgada Mas não sei não Afinal Relaxa, meu Tô relaxado Acabei de chegar de viagem O cara já falou assim Tá me levando pra um lugar nada a ver Mano Eu tô Vou cair aqui, velho Vou cair aqui Tô segurando Mas vou cair Ai, ai, ai Vou raspar a cabeça no chão Vou raspar a cabeça no chão, vai Vai, vai Vou raspar a cap Eita, raspar a cap Ai Desse ideia, velho Oh, mas essa moto é que daorinha, né Rápida Estamos chegando já no lugar Pesa boa No aeroporto? É perto do aeroporto Caraca, mano Que carrão, velho Vai na moto aí Que eu vou No toque Não, peraí Esse carro é seu? É, lógico, né Nem ferrando Arranja o Hover Volk É sua Vai metir pra outro Cadê o carro, surpresa? Tô falando, vamos Mano Não tô acreditando que esse carro é seu ainda, não Nossa Mano Eu tô de cara ainda O cara tem uma Rancher Hofer Quantos pagou nessa aí? 200? 300? Pagou quanto você montou aí? Nesse carro aí 327 327 Não, 327 Perdão, falei rápido De onde você arranjou esse dinheiro? Desinvestimento, velho Não, fala pra mim Eu vendi algo assim Você o quê? Vendi algo assim Você tá mentindo Ah, você tá mentindo, né? Concordo com você Ah, então Ah, tá Imagina Você vender a oficina, tá louco? Eu vendi a oficina, pô E agora? E agora? Eu tô trabalhando com os negócios, velho Você perdeu seu trabalho Perdi não Perdeu sim Você trabalhava na oficina? Você vendeu a oficina? Perdeu o trabalho? Tá tudo sob controle, ó Ah, se você tá dizendo Eu sigo o rei investidor, tá? Eu sigo o doutor Frank Em todas as redes sociais Eu sigo o doutor Frank Também Ah, mas Se tu tá feliz É isso que importa, caramba Daqui a 10 anos Eu vou comprar um dinheiro E vou comprar um concessionário Caralho, o cara tá bom na frente E eu com a minha xyota 6, mas a verde E quem vai ser o gerente dela? Seu pai? Não sei Pô, mas eu tenho meu trabalho no YouTube, né? Que fica complicado Não Eu deixo ele levar lá, pô Ah, aí vai ser bravo Eu não vou olhar danado nada Caraca, mano Você tem uma Range Rover, cara Você tem noção disso? Quando te conheci, você tinha uma Titan Nesses 6 meses que a gente se conhece Caraca O cara é 6 meses que eu consigo comprar uma Range Rover 300 mil Uma S1000 É GX? Uhum XR XR Custa quanto? 70 mil essa moto aqui? 78 Mano Ela só tá sem bolha, né? O cara vendeu ela sem bolha pra você, né? Ou você tirou? Eu quê? Você tirou a bolha dela? Tirei Pô, velho, não tem Pô, mas é rápido, tá? Gostei, mano Pô, mas eu tenho que ir embora, velho Que eu tenho que... Acabei de chegar de viagem Tom, deixa eu ir lá na minha casa, então Eu tô aqui já Caraca, mano, o cara tem uma Range Rover, velho Deixa eu pegar minha moto que eu guardei aqui no fundo Aqui Pega aí Na verdade, não, minha moto não tá aqui no fundo, não, pô Minha moto tá lá em casa, você vai ter que me levar lá Caraca, mano, o cara tem uma Range Rover na garagem Eu tô pensando em trocar de carro também, porém Eu não queria trocar agora Mas parece que agora eu tenho que trocar de carro Por quê? Eu tô pensando em comprar um... Audi RS4 Pô, amado 200 mil Vou me dar minha saveira com 50 mil E vou pagando parcelado, tá ligado? Hum Ah, eu vou ter com a XJ Com Audi E tem uma novidade vindo aí De uma moto já Já tá acertada a moto Eu só vou ter que buscar, porém Antes de buscar Tem que ter aquele rachinho, né A sua nova moto versus a minha XJ Se você ficar com trauma é pior, né Parabéns pelas conquistas aí Minha saveira não tá aqui Mas eu mexo já tô aqui, ó Também tô feliz Vou ter que ir agora Aí eu ainda não me demiti ainda da pizzaria lá Vou trabalhar de entregador de pizza agora Vou fazer um vídeo entregando pizza de XJ6 Mas é isso, mano Caraca, velho Tá doido Valeu Ah, vai ter minha festa de... De 400 mil inscritos Depois de convidar lá Nessa festa Eu vou mostrar a minha nova conquista Que vai ser uma moto nova Fechou, então Falou aí, mano Eu acho que eu sei qual que é Fala aí, então É que você tanto fala Qual? A famosa horneteira Ah, eu acho que eu não seria de uma XJ... Eu não teria uma XJ e uma hornete na garagem Eu não vou vender a XJ, eu vou ficar com a lenda É uma big trail Uma big trail Nove seitas Então você tá assim, então Valeu, mano Fala aí Desce no grau Desce no grau aí, vai Dorme ela, faz ela dormir Tá Eita Ai Oh, oh Rasparam tudo Mas agora tem que passar lá na oficina Lá, trova Pra ver se Mete tanta lá Passar de 50 Mexida E fazer a entrega de pizza Com a XJ6 Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Das conquistas aí do Guim Uma S1000XR E uma Range Rover Evoque Agora ele tá falido Porra, se ele não tiver falido agora Ele é milionário Mas é isso, trova Obrigado aí pra todo mundo Quase 300 mil inscritos Quase 300 mil não, né 390 mil inscritos Vamos comemorar 400 mil inscritos Muito obrigado a todo mundo aí Que tá se inscrevendo É nóis Bora Pro próximo vídeo Fui